Mori 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 Mor Vou chamar no livro mais, vou buscar o burro-estar Vou chamar no livro está, vou chamar no cinema É, 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 é Líbil está Eepa, finca que tu A mim se vai, me cuida mais Cunha mozinho que é menino fiquinote A mim se vai, me cuida mais Cunha mozinho que é menino fiquinote unterschied wellbeing Cunha mozinho que é menino fiquinote Cunha mozinho que é menino fiquinote Dime Eee 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 Vem, Vitane É, 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 é Vivindo um varão e de marremori Tô mandando, frere Udndito Tô manito Tô manito Udndijo Udndilito Dico da pute jê, mori Eu mantenho o nosso dinheiro E nós Eu mori E sabe-me 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 E sabe-me